canal tradição 100% tradição vamos aqui com o meu amigo Otávio vamos beirando a pista aqui sentido núbia paulista hoje vamos levar a tropa lá no Zé Branco a mulinha aqui vamos levar a tropa lá no Zé Branco que amanhã tem cavalgada lá em Tessandar comitiva aos pesados presente amanhã lá em Tessandar comitiva com o público cowboy comitiva pais e filhos lá do seu pole seu Zé Branco famoso seu Zé seu Zé velho pesado vamos aqui na cavalgada de Tessandar hoje aqui cavalgada puta demais Zé Branco velho veio no cavalo forte dele da Alemanha é que cavalo velho infortado é Síntegro e Opa, Bragato. Fala, rapaz. Cometiva pais e filhos. Ah, tá aí o pai e o filho. Silva pesada. Gu. Cadê o Otávio? O Otávio tá onde? Vou lá atrás. Ô, menino! Estamos aqui em Tecendá, na Valgada, hoje aqui, ó. Deu uma chuva pesada, agora já tá tudo bom demais. Esse aí é o Guzinho. O Tavinho. Maria Berranteira. Maria tá do lado do namorado? Não, não. Ah, o filho do Gu aí, ó. Lé branco, pezão. Ô, menino! Cadê seu filho, Otávio? Olha ele aí. Filho e neto agora tem. Esbragato. Comitivo da madrugada, em comitiva imaculada. Opa! Comitivo a pai e o filho. Comitivo pesado. Ô, Zé Branco! Oi, menino! A cavalgada hoje aqui é em Tecendá. E os dedos não embaraçam, quando eu passo a mão na vela, faço levantar fumaça. Ô, menino aí, ó. O pagode no momento, tá sendo dono da caça, porque o búzio está gostando, eu também tô caprichando. Opa! A Valgada com o trator, com tudo. Ô! Ô, menino! É bruto de maio daqui é camalgada aqui em Tecendá! Ô! Uuuuuh!